Pinto um levedor de arada Encontrou um pobrezinho E o pobrezinho lhe disse Leva-me no teu carrinho E o pobrezinho lhe disse Leva-me no teu carrinho Deu a mão um levedor E no seu carro metia Levou-o para a sua casa Para a melhor sala que tinha Levou-o para a sua casa Para a melhor sala que tinha Mandou-lhe fazer a ceia Do melhor manjar que havia Sentou na sua mesa Mas o pobre não comia Sentou na sua mesa Mas o pobre não comia As lágrimas eram tantas Que pela mesa corria Os suspiros eram tantos Que até a mesa tremia Os suspiros eram tantos Que até a mesa tremia Mandou-lhe fazer a cama Da melhor roupa que tinha Por cima é damasco roxo Por baixo cambraia fina Por cima é damasco roxo Por baixo cambraia fina Lá pela noite adiante O pobrezinho gemia Levantou-se o labrador Para ver o que o pobre tinha Levantou-se o labrador É ver o que o pobre tinha Ter-lhe o coração um baque Como ele não ficaria Achou-o crucificado Numa cruz de prata fina Achou-o crucificado Numa cruz de prata fina Meu Jesus, se eu tão soubera Quem é a casa gostinha Mandar a fazer preparo Do melhor que encontraria Mandar a fazer preparo Do melhor que encontraria Cala-te aí, labrador Não fales com fantasia No céu te tenho guardada Cadeira de prata fina Tua mulher a teu lado Que também o merecia Tua mulher a teu lado Tua mulher a teu lado Que também o merecia Eu quero viver pra cantar Eu quero tocar pra sorrir Eu quero cantar sem medir Eu quero cantar sem medir Eu quero cantar sem medir Eu quero as estrelas do céu, eu quero oferecer-te a lua, eu quero as estrelas do céu, eu quero oferecer-te a lua. Eu quero que saibas amigo, eu quero que nunca te esqueça, eu quero que estejas comigo, eu quero que não te aborreça. Eu quero que estejas comigo, eu quero que não te aborreça, eu quero para ti todo o país, eu quero que estejas feliz. Eu quero amigos também, eu quero ter luz de reino, eu quero amigos também, eu quero ter luz de reino. Eu quero viver para cantar, eu quero tocar para sorrir. Eu quero ouvir e tocar, eu quero cantar sem me abrir. Eu quero ouvir e tocar, eu quero cantar sem me abrir. Uma tarde na praia contigo, ao meu lado, senti-me feliz. O mar tão sereno e a sua brisa não foram hostil. Não sendo o verão, a praia deserta adequada ao amor. Pescadores por perto, fizeram que tu senti-se espudor. Nas fragas ficamos sozinhos, os dois, só labrasador. Nós nos abraçamos, até nos beijamos, nasceu o amor. Para recordar ficaram as fotos que tiramos os dois. O viando o céu e o mar azul, para recordar o rapor. Ambos abraçados sobre aquelas fragas polidas pelo mar. Ali eu senti-se espudor. Ali eu senti que era para sempre que te queria amar. Nas fragas ficamos sozinhos, os dois, só labrasador. Nós nos abraçamos, até nos beijamos, nasceu o amor. É chegada a hora de nos despedirmos e virmos embora. Trocamos um beijo, prometemos amor pela vida fora. Com rumos diferentes, regressamos tristes para as nossas casas. Triste a despedida, porém, o meu corpo parecia ter asa. Nas fragas ficamos sozinhos, os dois, só labrasador. Nós nos abraçamos, até nos beijamos, nasceu o amor. Nas fragas ficamos sozinhos, os dois, só labrasador. Nós nos abraçamos, até nos beijamos, nasceu o amor. Eu queria unir as pedras desavindas, escoras do meu mundo movediço. Aquelas duas pedras, perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte e inteiriço. Eu queria ter a marra nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa. E queria vencer todos os vendavais, que se erguem quando o diabo se soa. Tu querias perceber os pássaros, voar como o jardel sul no central. Saber porque dão seda os casus, mas isso já eram sonhos a mar. Conta-me os teus truques e fintas, será que os naiques fazem voar? Diz-me o que sabes, e não me mintas, ao menos em ti posso confiar. Agora diz-me o que aprendeste, de tanto saltar muros e fronteiras. Olha para mim e vê como cresceste, com a força bruta das trepadeiras. Põe aqui a mão e sente o deserto, tão cheia de culpas que não são minhas. E ainda que nada não volta, bata certo, eu juro ganhar o jogo sem espinha. Tu querias perceber os pássaros, voar como o jardel sul no central. Saber porque dão seda os casus, mas isso já eram sonhos a mar. Grazie a todos. Grazie a todos. E ainda que nada não volta, bata certo, Legenda por Sônia Ruberti